Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, estamos agora reunidos em Teu nome e confiamos na Tua presença santa e verdadeira. Senhor, ensina-nos a cada dia a caminhar na Tua longa estrada. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes, porque como é difícil despir-nos da nossa arrogância, da prepotência, da nossa vaidade. Vaidade de achar que somos melhores que os outros, de pensar que pela nossa posição, bens, poder, podemos pisar nos outros. E exigir melhores posições em relação às outras pessoas. Exigirmos lugares de honra. Exigir que venhamos a estar sempre nas primeiras posições, saindo na frente de todos. Se queremos verdadeiramente a paz, a justiça, Ah, Jesus, nós então precisamos aprender a desejar as coisas do céu. Porque a Sua palavra mesmo diz que o Senhor não é do mundo, que o Seu reino não é deste mundo. E que tudo também que ligarmos na terra será ligado ao céu. E que tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Então, Jesus, nós devemos, precisamos ligar aqui na terra com as coisas do céu. E tudo aquilo que não pertence aos céus aqui na terra, nós então devemos nos desligar destas coisas que não pertencem ao céu. E para essa caminhada, Jesus, nós precisamos de humildade. Um coração manso humilde como o Seu. Para que venhamos a enxergar que não somos o centro das coisas. E que não tem que prevalecer sempre a nossa vontade, a nossa vaidade. O nosso mando e desmando. Temos que aprender a servir, a olhar para o outro, olhar para o nosso próximo, que muitas vezes também está dentro da nossa casa. E nós não prestamos atenção. Temos que aprender a sermos uma nova pessoa. E entender os valores de cada coisa nessa vida. Os valores dos sentimentos e a importância da nossa persistência em te seguir. Da nossa fé em te seguir. E ser unicamente conduzido por vós. Amém. Nós queremos agora rezar a oração que o Senhor mesmo ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém.